A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para agradar Parará, parará, e depois para agradar Parará, parará Hoje tem fala, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou gostoso, que amor quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar e fica nu Tá todo mundo nu Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para agradar Parará, parará, e depois para agradar Parará, parará, e depois Paragadá Parará, parará, e depois Paragadá Parará, parará Hoje tem farra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gramou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira A lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer zum, zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar nu Todo mundo nu Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulher A dar lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois Paragadá Parará, parará 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 Parará, parará E depois Parará, parará A CIDADE NO BRASIL